Maurício Monteiro, presidente da FECOAJUMA, correto? E eu gostaria que você destacasse pra gente a importância desse diálogo que vocês estão fazendo com as quadrilhas em cada regional e por que vocês resolveram fazer esse roteiro, né? Então, a Federação de Quadrilhos e Vinos do Maranhão, juntamente com a Flor do Ribeirão, preocupada também com o que foi que passou as vinhas federadas nesse processo de pandemia, a gente montou esse projeto pra gente poder agradecer também as quadrilhas juninas e os regionais pra nos contar como é que tá esse processo, pra que a gente possa também criar o nosso plano de trabalho pra 2021 e também levar aos poucos da nossa demanda com a outra federação até eles, né? Graças a Deus a gente teve esse projeto aprovado junto à Lei Aldeblanc e à Secretaria Estadual de Cultura e estamos vivendo esses debates em todas as regionais, Cocais, Mearim e Norte, né? E a gente tá em Tocantina, não podendo também esquecer da região Tocantina. A gente tá fazendo essa discussão em cinco momentos, que são temas totalmente importantes pra um movimento de lino, pra que a gente possa entender a realidade de cada município, a realidade de cada regional e assim a gente criar o nosso plano de ação pra 2021. Quantas quadrilhas estão hoje fazendo parte da federação? Hoje nós estamos participando da federação cerca de 40 quadrilhas, distribuindo em todo o estado do Maranhão, certo? Distribuindo também em quatro regionais e dentro desse projeto a gente está criando formas de poder agraciar todas elas que participaram do processo de todo o projeto e graças a Deus estamos tendo respostas positivas, conseguimos levar pra todas essas regionais a nossa contribuição quanto à federação, juntamente com a Flora do Ribeirão, juntamente também com a Lei Aldeblanc e a Secretaria Estadual de Cultura. A lei contemplou todas elas? A lei contemplou todas as quadrilhas que fazem parte da filha federada, federada a entidade que tiveram como participar do processo, né? Que também a gente teve que trabalhar a construção de vídeos que eram contrapartidas da quadrilha para com o projeto e com a federação. Aquelas quadrilhas que conseguiram se organizar, se encaixar dentro do processo foram todas agraciadas também com parte desse recurso, junto à federação e à Leão de Blanco. Muito obrigado.